Certos dias de chuva, nem é bom sair de casa É melhor dormir, se você tentou e não aconteceu Valeu, infelizmente nem tudo é exatamente como a gente quer As pessoas sempre têm chances de jogar de novo e errar Ver o que convém receber alguém no seu coração ou não Infelizmente nem tudo é exatamente como a gente quer Deixa chover, deixa a chuva molhar Dentro do vento tem um fogo ardendo que nunca vai apagar Deixa chover, deixa a chuva molhar Dentro do vento tem um fogo ardendo que nunca nada vai apagar As pessoas sempre têm chances de jogar de novo e errar Ver o que convém receber alguém no seu coração ou não Infelizmente nem tudo é exatamente como a gente quer Deixa chover, deixa a chuva molhar Dentro do vento tem um fogo ardendo que nunca vai apagar Deixa chover, deixa a chuva molhar Dentro do vento tem um fogo ardendo que nunca nada vai apagar Dentro do vento tem um fogo ardendo que nunca vai apagar Dentro do vento tem um fogo ardendo que nunca vai apagar Dentro do vento tem um fogo ardendo que nunca vai apagar Dentro do vento tem um fogo ardendo que nunca vai apagar Dentro do vento tem um fogo ardendo que nunca vai apagar Dentro do vento tem um fogo ardendo que nunca vai apagar